E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá sensacional. Vamos lá galera, vamos partir pra dentro aqui ó galera, deu uma roupadinha aí. Já tô com 25k só de ouro. Vamos fazer uma gameplayzinha aqui ó, o Vigo aqui junto com vocês. Vamos no árabe mesmo aqui no oceano aqui, a galera pede bastante né, a gameplay aqui. E vamos ver aí como é que vocês vão falar. Galera, compartilha esse vídeo com o amigo de vocês galera. Deixa aquele like pra fortalecer, entendeu? Galera tá deixando muito pouco like, tá assistindo o vídeo, mas não tá apertando a mãozinha lá galera, é simples. Aperta a mãozinha lá, entendeu? Isso daí faz o vídeo ficar em alta pô. Ajuda demais o Tubarão galera, entendeu? Dá essa moral aí, dá o like lá e compartilha o vídeo, vai ser top demais aí pra gente, valeu? Então vamos lá, conto com vocês hein galera. Olha isso galera, mamãezão, não vou deixar ela des... Porra, sinistra, sinistra, vamos buscar logo aquelas letras lá. Porra. Galera falou que a... A Valeia assassina né, é melhor né, vamos ver né, se realmente é melhor. Eu não sei não hein galera, eu não sei não. Eu acho que a galera tá... Deve ser mais rapidinha né, uma parada desse tipo aqui. Porque eu senti a... Mamãezona um pouco lenta, entendeu? Achei ela um pouquinho lenta, cadê a porrada ali, dá pra ser direto. Tubarão porra, pra gravar esse mapa aqui galera. É complicado pra caraca, mamãezão. Vocês não fazem ideia. Ah, tem uma passagemzinha aqui ó galera, porra. Esqueci dessa paradinha aqui. Tá um show de bola, vamos que vamos. Pegar geral aqui, porra, cair de novo ali. Pegar esse tubarão, pega, pega, pega. Show. É galera, tô... Tô estudando aí pra trazer o Jurácio World pro canal hein galera. Entendeu? Senti firmeza, a maioria da galera aí. Mais de 70% acharam... Legal essa ideia de trazer o Jurácio World pro canal. Entendeu? Galera, não vai mudar em nada. Eu não vou tirar Clash Royale. Eu não vou tirar vídeo de... Shark World, entendeu? Não tem jeito. É só pra um... Acrescentar uma paradinha aqui, entendeu galera? Só pra dar um plus aí no canal aí, entendeu? O canal tá um pouco devagar. Tô ganhando inscrito, mas visualização... Tá complicada. A galera tá assistindo um pouco, entendeu? Vamos fortalecer aí galera. Vamos dar um gás aí. Vocês tem que dar o like galera. O like que ajuda o canal a ficar em alta no YouTube, cara. Entendeu? Larga o like aí de vocês aí. Vocês sabem que eu não sou de ficar pedindo, né? Like aí nos vídeos aí. Eu deixo a gameplay rodar direto aí. Mas pô, tá bravo. Pô, tá cansativo. Entendeu? Você porra trabalhar aí. Fazer uma parada maneira aí. O vídeo porra não bombar, cara. Tô com 60... Mais de 60 mil inscritos. Pô, o vídeo tá... Dando duas mil visualizações, galera. Que que é isso? Porra, 200 likes. Teve até um camarada que comentou. Como pode isso? Mais de 60 mil inscritos. 200 likes. Porra, galera. Dá um gás aí. Dá uma moral aí. Divulga aí pros colegas de vocês. Compartilha no Facebook. É muito simples, galera. Muito fácil. Muito rápido. Valeu? Dá essa moral aí. Mas vamos focar aqui na gameplay aqui. O interessante aqui é a gameplay. Like é com vocês aí. Gameplay eu faço aqui. Então vamos lá. Eu quero as letras, galera. Baú eu quero depois. Baú eu pego depois. Então vamos lá. Vamos por aqui por baixo aqui mesmo, galera. Vamos pegar esses humanos aqui que tá enchendo o saco do tubo aqui. Isso. Pega ali. Pega uma paradinha ali. Vambora. Vambora. Puta minha. Opa. 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 Desce tudo ali. Já tô morrendo de fome aqui. Vou morrer aqui, galera. Não posso morrer agora não, cara. Baú. Eu gosto de pegar esses barrigudinhos aqui que é sinistro, né? Febre de ura aí. Show de bola. Pega essa porra escarangueja ali, galera. Pô, já tem essa bombona aqui, cara. Que que é isso? O jogo já tá pelo destrói. Destrói que aqui é tuba, malandro. Aqui não tem essa porra não de querer meter bronca aqui não. Aqui quem manda é nóis. Destrói o outro. Show. Cara, deixa um baúzinho aqui. Passei direto? Passei direto, galera. Não, agora eu vou deixar ele pra lá. Tô muito longe dele. Vamos aqui. Contra a correnteza aqui. Galera, vamos que a mão mais oné é sinistra. Pronto. Gema e destrói. Destrói. Porra, destrói? Tem que pegar de frente, né, galera? Ah, moleque. Show. Pega essa peca geral ali. Pega esse baiacu aqui. Show. Pega o tubarão branco. Destrói. Top. Isso aí, moleque. Vamos destruir geral. E agora, cadê? A letra, cara. A letra tá lá embaixo, pô. A letra tá lá embaixo. Pega. Pega essas tartarugas aqui, galera. Desce aqui. Volta. Faz a voltinha. Tubarão tá perdido. Pô, tem um mano aqui querendo me sacanear, cara. Show. Olha isso, galera. Opa. Opa. Vamos ver aqui. A letra N tá ali. Porra, essas paradas ali é só pra ferrar a gente, né? Vamos ter que ir por baixo aqui, galera. Será que ele consegue? Pelo menos a gente pega um tubarãozinho ali. Pega a tartaruga pra dar uma vidinha, né? Porque passar ali naquelas bombas ali vai ser difícil. Ah, pega, pega. Vamos morrer, mas pega. Vamos morrer, mas pega. Caraca, que manobra sinistra, mano. Que manobra top. Sobe aqui pelo cantinho aqui devagarinho. Só vai explodir uma. Vamos ver se esse fogo vai pegar a gente. Pega as tartarugas. Caraca, passou direto pelas tartarugas e não pegou moemos, galera. Mas vamos... Opa, já estamos com 800 e pouco aqui. Vamos ver agora a letra aqui. A letra Y. A letra U lá em cima. E cadê a letra R, galera? Pô, deixei passar a letra R que eu não estou vendo a letra R. Letra Y. Letra U. Caraca, a letra R onde está? Mas vamos lá. Vamos buscar lá. Vamos gastar uma geminha aqui rapidinho. Show. Pega o tubarão branco aqui. Nem vira aqui, ó. Já sapecamos já. Já sapecamos o tubarão. Vamos por aqui. Vamos pegar as paradinhas que tem aqui. Fazer uns pontinhos, né, galera? Não é só atrás de letra. Opa, tem muita comida aqui. Pode estourar essa rebomba aí de boa. Preciso, mano, aqui enche o saco, né, galera? Aqui tem um montão, né? Mas a gente destrói, né, cara? Por que a gente não tem essa parada não? A gente destrói todo mundo. Tubarão branco. Golfinho mutante. E a gente sai pecando geral. Porra, cheio de piranha ali, mano. Agora aqui, cadê? Letra Y. Tem uma aqui descer direto, né, galera? Opa. Opa. Caralho, malandro! Porra! Tubarão tá foda hoje, mano. Tá mal. Vamos lá. Vamos descer aqui. Show. A parada era aqui? Era aqui? Cadê? Tem um baú aqui. Show. Vamos pegar aqui a letra ali, ó. Isso aí. Vamos voltar. Opa. Febre de ouro. Vamos passar aqui. Pegar esses tubarões todos aqui. Show. Pegam mais nada aqui, mas tá maneiro. Vamos lá. Porra. Caraca, moleque! Vamos lá. E agora a gente tem que ir pra onde? Pô, tá cheio de... Tá poluídaço aqui, mané. Pô, já vou morrer de fome de novo. Tá de sacanagem. Que jogo é esse, moleque? Aí, que porra é essa, malandro? Jogo tá pelão pra caraca. Bom, aí. Tão em cima da letra ali, galera. Que que é isso, rapaz? Vamos pegar ela ali, ó. Show. Passei direto. Não quero ver o helicóptero agora, não. Eu quero as letras. Eu quero as letras pra sapecar geral. Depois eu vou partir pro baú. Então vamos voar aqui, ó. Vamos voar aqui. Vamos voar. Vamos. Pega ela. Pegamos, porra. Show. Cai, 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 cai. Já sapeca esse helicóptero aqui, ó. Porra, cai em cima daí. Porra, galera. Tô perdendo ponto de bobeira, mano. Olha isso. Porra, que sacanagem, malandro. Porra, dei molinho, compadre. Aí, tubarão pra caraca aqui pra pegar. Porra, o bichinho gigante. Aí, isso aí, moleque. Destrói geral. Só pega essa porra toda. Pega a jaula, pega a jaula. Porra, show. Febre. Isso aí, febre não. É do ouro mesmo essa porra aqui. Bora, porra. Fiquei pequenininho. Puta que pariu, malandro. Porra, dei mole, galera. Porra, dei mole aqui. Quis pegar aquela porra daquele helicóptero lá. Me ferrei, cara. Porra. Destrói essa porra aí. Isso aí. Destrói a porra toda. Vamos um sapatinho aqui. Tem um puta ali, ó, galera. Atirando no tuba. Outro aqui, ó. Não pego ele de jeito nenhum e morri. Caraca, malandro. Porra, compadre. Vamos de novo aqui. Vamos ver onde está rebaú. Tem um baúzinho aqui embaixo, aqui, ó, galera. Cadê? Agora dá pra localizar ele. Tá ali, ó. Ah, peguei ali um mano aí safado ali. Caraca, mano. Da onde tá essas porra que eu não tô enxergando eles, cara? Olha isso. Porra, mamãezona. Galera, tá me decepcionando, cara. Na moral, tá me decepcionando. Porque ela morre muito rápida e morreu, galera. Vou fazer a ultimazinha aí. E ver qual vai ser aí. Que porra, tá difícil. Tá difícil. Eu hoje eu não tô expirado, não. Essa porra aí. Hoje eu não tô expirado. Deve ser isso. Cadê? Vamos pegar isso. Ah, aqui, ó. Esse palhaço aqui que tá atirando no tuba. Essa porra aí, galera. Eu gosto do oceano normal lá, galera. O primeiro que nós participamos. Que lá tem muita comida, cara. Aqui tem muito pouco. O Megalodão pega ele. Explode ele. Show. Pega o tubarão branco. Isso aí, moleque. Outro aqui. Ih, moleque. Porra, até que enfim, né, galera. Porra. Até que enfim, né. Dá uma zoada aí legal aí. Nessa parada aí, ó. Pega aí esse tubarão branco aí. Pega. Porra, sai daí. Morri, galera. Não vou continuar não com o jogo tapelão. Vamos pro começo lá, entendeu, galera. É a gameplayzinha aí. Rapidinha aí. Que eu fiz pra vocês aí. E espero que vocês gostem, né, galera. Entendeu, galera. Deixa aquele like. Prioridade máxima. Like, galera. Like. Assisti o vídeo. Gostou do vídeo? Deixa like. Entendeu? Arrebenta no like aí. Olha isso, galera. Fizemos um pouquinho. Ponto pra caraca. Pera, vamos lá. Vamos ver aqui. 31 de ouro só. Vamos voltar aqui na loja aqui. Vamos aqui nos tubarões aqui. Vamos ver como é que tá essa área aqui. Pra gente ver. Baleia. Possua a baleia assassina. Opa, pera aí. Possua a baleia assassina e a mamãezona. Opa. Se eu pegar a mamãezona, eu já desbloqueei ele. É isso aí mesmo? Que que é isso? Vocês vão apertar aqui pra ver. Tá o bichinho insano, né, mano? Vamos ver aqui a baleia assassina aqui. Quanto que é? 500 de ouro, né? Se desse pra comprar na gema aqui, galera. Eu comprar na gema. Mas aí não tá dando aquela parada ali. Sei lá. Não sei por que que não dá mais pra comprar na gema. E o megalodon. Vou porra. Nossa, a mamãezona tá nível 14. Entendeu? Então, galera. É essa parada aí. Entendeu? Já já a gente pega essa baleinha aqui. E começa a tirar onda. Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui!